Viu dar de um gol Foi um gol de classe onde lhe mostrou Subo a malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a magnética agradecida se encantava, né? Viu maravilha, nós gostamos de você Viu maravilha Viu maravilha Faz mais um pra gente ver Viu maravilha Viu maravilha Nós gostamos de você Viu maravilha Viu maravilha Faz mais um pra gente ver Jorge bem Jorge bem só Viu maravilha Viu maravilha